Ela é maravilhosa, minha namorada, velho. Onde você conheceu ela? Na internet? Não, meio de academia, fitness, ela também treina bastante. Entendeu? Aí foi nessa pegada. A gente já se conhecia por um tempo, tava na amizade. Quando eu fui vê-la, no meu aniversário, ela mandou um presente do nada pra mim. Eu falei, ela tá querendo. Aí, no dia seguinte, eu falei assim, eu preciso te levar um pedaço do bolo. Aí ela falou, tá, vou estar em tal lugar. Aí eu fui levar um pedaço do bolo. Aí já era, né, meu filho? Eu já fui na intenção. Aí você já chegou dando o bolo e o beijo? Quase isso. Ah, porque tem aquele docinho, o beijinho. Tem o beijinho, mas não, era só o bolo. O beijinho foi o meu mesmo. Mas foi na frente de todo mundo, assim, já chegou dando beijão? Não, a gente chegou, resenhou e tal, mas eu já fui sabendo o que eu queria, né? Aí antes de eu ir embora, aquele beijão. Aí já esquece. É o amor da minha vida. A gente não briga, velho. A gente nunca brigou em um ano e meio. É muito difícil as pessoas não brigarem, velho. E a gente é muito igual em quase tudo.